MENINA LINDA Sente teu corpo no meu, a gente vai gostar E na balada essa noite vai ser minha mulher Eu vou te pegar do jeito que você quer Vou chegar mais perto, vem, quero te ver balançar Sente teu corpo no meu, a gente vai gostar E na balada essa noite vai ser minha mulher Eu vou te pegar do jeito que você quer MENINA LINDA, vem me dar um beijo Quero olhar nos teus olhos e sentir teu desejo Chega e vem pra cá, quero te dar prazer Hoje a noite é nossa até o amanhecer MENINA LINDA, vem me dar um beijo Quero me dar até o sol e sentir que o desejo Echate pra cá, vou darte prazer Hoje a noite é nossa até o amanhecer A mi me encanta tu caminar Tu corpo perfecto me hace delirar E agora que estamos os dois aqui Hoje eu não me vou sem ti Hoje te vas enamorar Esa extraña sensación Que me chega ao coração Hoje me vai deixar louco Por tocarte suave e pouco a pouco Por tocarte suave e pouco a pouco Ejerto,心4 por tocarte suave e pouco a pouco patents, fight Menina linda, vem me dar um beijo, eu quero olhar nos teus olhos e sentir teu desejo Chega aí, vem pra cá, quero te dar prazer, hoje a noite é nossa até o amanhecer Menina linda, vem me dar um beijo, eu vou mirar-te aos olhos e sentir tudo é seu Vem te dar pra cá, vou dar-te prazer, foi a noite é nossa até o amanhecer Jaja, isto é, Tuvarán Luís, em colaboración com Deep Jade Noise, Dani Toril From Canarias, Nice to all around the world España, got you, in connection and direction to the sky Menina linda E aí E aí E aí E aí